Música Faz umas poses fotográficas Listo Aí pronto Já está gravando Está gravando não Está gravando Vamos começar um alô para a galera Que a galera aqui hoje Um alô diferente A Dona Nossa fazendo pose Né? Pelo amor de Deus Dona Nossa E aí, hoje que dia que é hoje? 30 de janeiro Eu ia falar de fevereiro É, não, você é um bicho né Bom, então é o seguinte galera 30 de fevereiro Eu acho que é, eu estou confiando no que ela está falando Sabadão, alô para a galera O último alô para a galera de janeiro 2016 ou 2017 Eu lembro que ela mandou Feliz 2017 Não, não, 2016 agora Vocês estão vendo né? Bom, vamos começar mandando um alô aqui ó Para uma pessoa muito especial aqui que está sendo presente Gosta muito de você Ele é a esposa Carlão do Fusca Carlão Fusca Não é Carlão do Fusca, não é Carlão Fusca Um abraço Carlão E a Dona Onça Fusca também Um abraço para a Dona Onça também Meu querido amigo André Quintal E a Dona Onça Quintal também As varandinhas Que em breve vem as varandinhas dessa bela união A gente estava brincando Um abraço André Quintal A Dona Onça Quintal E daqui um tempo aí as varandinhas E os quintalzinhos também né? Um abraço André E desculpa de brincadeira Sidney Ah André Estou esperando chegar um reparo da válvula do ar condicionado É quase tudo pronto Nós estávamos falando dele ontem Eu estava enchendo o saco da galera que não entregava o reparo para mim Eu já pedi faz mais de uma semana e nem se não Mas agora diz que segunda-feira está aí Assim que chegar eu já Whatsapp Whatsapp Sidney Souza que mora em Fortaleza Mas é de São Paulo Vamos embora em Fortaleza Forte abraço para a galera toda de Fortaleza e de São Paulo Um abraço para todo mundo Vamos lá Você vai dar os nomes mais difíceis Canteles Rodrigues Ulisses Um abraço E Dona Onça Jéssica Um abraço Um abraço para Minas Pessoal de Minas E tem um detalhe Tiago Moraes Um forte abraço Foi chamado de Tião Moraes por você esse ano passado Eu chamo de Tião Moraes Tião Moraes Dona Onça Você está minha vesga Pesta Então aqui Tiago Moraes Um abraço Tiago Moraes Tiago Moraes Tiago Moraes Não é Tião Moraes não Aqui ó Leonel Bien Bien Como que é? Bien Bianchi Rad Rad Não Leonel Bianchi Radad É isso ai Leonel Bianchi Radad Um forte abraço Um abraço Leonel Para você também Leonel Se eu esquecer do relógio hoje de manhã eu estou mais ou menos atualizado Vamos lá William Souza forte abraço Um abraço William Para o Rafael Santana de Manaus Amazonas Um forte abraço para todos os manauaras Um forte abraço para todos os manauaras Leandro Santos Um abraço Leandro Um forte abraço para os dois irmãos João Meu irmão João Meu irmão João Scherer Santos Um abraço Canoa É Minas Gerais Nossa Ah Não é Minas Gerais De onde que é o João? É Santa Rio Grande do Sul Um forte Põe João Quando você vem aqui você bate nela Até a cara ficar quadrada Que ela fala Que você é mineiro Apesar que eu teria muito orgulho de ser também mineiro Mas só que você é caúcho né É caúcho Um abraço Um abraço Que é de Minas Gerais Rapaz É Tá que nem o Diego Velocimpo Ela falou que o Diego Velocimpo Estava aqui de Rio Preto também Forte abraço Diego Velocimpo Dona Nossa Velocimpo Estão lá na terrinha É pois pois Um abraço Um abraço para o meu amigo Gouveia Clássicos Está na terrinha Um abraço para a Dinair também A esposa E o meu irmão João Pedro do Amaral João Paulo João Paulo Ramos do Amaral Que tira o pezão daí Orelha seca Ela está batendo aqui no tripé É O meu irmão João Paulo do Amaral Teve que ser internado Essa semana Ele está com um problema sério Ali né Graças a Deus está resolvido Entre aspas E está em convalescência Sabia que chama convalescência Quando a pessoa fica em casa assim É não descansando não? É Descansando se a pessoa estivesse bem né Tivesse tudo certo e tal É É É É É Convalescente É recuperação É Uma pessoa que está se recuperando E tal Tá certo Forte abraço meu irmão Forte abraço João Melhoras para ti É Então é o seguinte Leandro Santos um forte abraço Meu amigo Dalmir Fornis Ô seu Dalmir Passe na oficina para tomar uma golinha de café E bater papo com nós Isso é gente boa rapaz Um abraço Vai até a pena não ver o Fucão lá hein Nem a motinha que o Maicon rumou É É Ademilson Leite de Rio Preto forte abraço Ele passou na oficina esses dias Já que o Xavetão Filho dele está bem zoado lá Eu dei um grauzinho para ele E ele ficou depois de voltar Meu amigo João Sérgio Ferrerone Ah tá Eu escrevi Jão Para ela falar errado Entendeu Não falei João Ela falou João João Sérgio Ferrerone Meu amigo João Sérgio Ferrerone Que iria estar conosco sexta-feira agora Um abraço João Infelizmente alguns problemas que aconteceram familiares É Alguns entrevistas né É Alguns entrevistas ele não pode estar mas em breve vai estar Um abraço João Um forte abraço para Raquel e para o Daniel Um abraço Raquel e Daniel um abraço O Fábio Rocha Que manda bastante perguntas Mandou bastante perguntas lá Fabião No e-mail né Não não É Você mandou um monte de perguntas para mim ali Num lugar ali que não dá para me responder Então manda pelo e-mail silvio.carburadores.com Porque é uma lista bem extensa Entendeu É um e-mail bem demorado que eu tenho que dar Então vai ficar uma carta Vai aparecer um capítulo da Bíblia que você vê lá Tá E o que que acontece Às vezes você responde e tal E pelo e-mail fica mais fácil Terra solta Forte abraço Terra solta É o nome do homem Tá sempre lá Tá sempre no canal Eu sei que era a cidade É A Tatá A Tatá tinha um salto Olha você imagina isso e a filha dela nasceu loira Quer dizer você fala a Tatá e ela Ha 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 Deia dar risada Entendeu É isso aí vocês pensam né Olha o que eu passo J. Pereira Forte abraço Wanderson Nogueira Um abraço Wanderson Forte abraço Wanderson Tá sempre por aí também Valeu meu querido João Ferrioli Não é João 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 Ferrioli Pergunta sobre o Econostat em carros turbinados Ô João Econostat É nada mais que um suplementar Pra você ter que colocar um gicle menor E dar uma sobre alimentação com ele Que nem você me comentou na pergunta Os caras furam o Econostat pro primeiro Pro segundo Arromba tudo Fura a tampa Põe caminho Meu Eu tenho carro turbinado Sempre fiz carro turbinado Né É Pro motor AP por exemplo Que nem a maioria faz essas cagadas no AP Você tem que ter coerência Tá O motor do meu carro por exemplo Depois que eu forjei Modifiquei um monte de coisa Ele tá mais de 200 cavalos fora a turbina Eu não uso suplementar Eu não uso Econostat velho Eu faço o acerto que tem que ser feito no carburador ali Na injeção Na ignição O próprio acerto do motor E boa Acabou Não precisa ficar fazendo um monte de coisa Um monte de loucura O que os caras ainda vão conseguir fazer Com esses caninhos extra Que eles estão inventando Que dá até 1500 cavalos Como eu vi em um vídeo Né O Edinho Imperador forte abraço Edinho Mostrou um vídeo pra mim Que o cara falou que deu 1500 cavalos Só o carburador o carro Agora você já pensou Os preparador que tem aí Pelo Brasil né É Então ao invés de ficar fazendo essas gambiarra Se o cara quer um negócio forte mesmo Meu Entendeu? Abre o motor Muda tudo Ranca o carburador ali Ou então põe 2, 3 carburador Sei lá Faz uma multiturbina Ranca tudo Mete uma injeção futec Uma pandu Dá uma loucura lá Pra ficar do jeito que o cara quer Esse negócio de ficar fazendo gambiarra Desse jeito Não dá muito certo não Ela tá atrapalhando eu Como sempre aqui ó Vamos lá Claudio Não Esse aqui você que vai falar Claudio e Valeria Não Não tá escrito Claudio e Valeria não Claudio e Valeria Claudio Valeria de Souza Claudio e Valeria de Souza Claudio e Valeria de Souza Claudio e Valeria de Souza Forte abraço Deu bug na tua cabeça? Deu bug? Que você tá fazendo aí? Tá filmando lá esse celular de tijolão É de tijolão Meu amigo Dionísio Junior de UBA, Minas Gerais Um abraço Marcelo Faustino Nesto forte abraço Abraço Diego Terreira Forte abraço Diego ão Marçal Rodrigues um forte abraço, meu amigo Márcio TKM de São Paulo. Marcião, final de semana que vem tem que ir para a bancada do teu carburador, hein? Fique esperto aí que provavelmente depois do carnaval o bicho está pegando. Um aviso, ontem vieram umas pessoas da Vivo lá na oficina, vieram no poste e a gente ficou sem telefone depois das 11 horas. Eu já abri chamado para tudo quanto é lugar e vamos ver. Então muitas pessoas tentam ligar na oficina e falar que está dando ocupado. E para piorar, eu tenho um serviço pago de tipo assim, se você liga no meu telefone primário e está ocupado, me manda para o secundário, não está acontecendo também. Então está joinha, é mais um processinho que eu vou meter lá na Anatel para a dona Vivo. Então se você está ligando, não fica desanimado não, deixa para ligar depois do meio da semana. Tá bom? Marcelo Ricardo Pedroso Goulart de Viamão. Onde que é Viamão? Ixi! Qual que é o estado de Viamão? Minas Gerais? Minas Gerais de novo! Rio Grande do Sul! Rio Grande do Sul! As gauchadas vão querer pegar a dona onça e vai querer bater. Minas Gerais de novo! Não sei onde o que é! Se tivesse falado Mato Grosso, Paraguai, eu sei! Ah, Paraguai é o estado brasileiro agora! Beleza! Não! Ronaldo VKL Peças de São Paulo estado de? São Paulinho! Mas São Paulo não é o estado de São Paulo? São Paulo! Quero sabe um pouco! Não pessoal... Não só para dar risada. Aqui olha Qual? Você já falei do Ronaldo? Renan Torres Como que? Renan Torres Pesteira Pesteira Renan Ela sempre se lasca nisso ai Corte a braça Renan Renan tem canal O Ronaldo VKL Peças tem canal Ronaldo VKL Peças Ou Peças VKL se não me engano Ronaldo Peças VKL E o Renan Torres Peste Renan Os dois tem canal também no Youtube Um fala de tipo e outros vende só peças Só ouro que nem diz meu amigo Denis O Ronaldo VKL Peças ali Ele é especializado em achar aquelas pecinhas Tipo assim que não existe mais em lugar nenhum Principalmente NIA GM Ele mandou esses dias para o Marcelo Faverani O rei da Bahia Ele mandou umas peças lá Para o Mozart Faverani Só o ouro que nem diz o Denis Entendeu? Então quem quiser peça Carburador 2Z, 3Z Coletores de linha GM E mesmo alguma coisa que não seja da linha GM Muito acessório da linha GM Ronaldo VKL Peças Tá bom? E ele tem um preço justíssimo Não vai pensar também que você vai pegar uma coisa a zero Vai pagar R$10 Não é assim não viu? Ele não comprou na boca ali Não foi lá com os noia comprar Não é verdade não Tem gente que pensa que as vezes liga assim Ai eu trouxe essa peça Nossa Mas é o preço Pera ai Vai procurar para ver quanto custa A gente paga para comprar A gente não vai na boca de fumo catacunoia Entendeu? Forte abraço para o meu irmão Jefferson Mancini O velho Lobo do Mar E o canal das pescaria louca dele Forte abraço Francis Sequinel Francis Sequinel Que é do estado de Não sei Você deu duas mancadas agora Não vou falar lá que eu dou um outro Forte abraço meu querido Francis Sequinel Eu não vou nem a cidade dele Forte abraço para o Tadeu e para a Sandrinha Oncinha O Homem da Clube Rio Preto Que amanhã eu vou estar lá vendo você Eu como um churrasco lá para as 10 horas da manhã Lá para o pessoal do Homem da Clube Que o Didio vai fazer o churrasco O Didio lá do canal do Didio Vai fazer churrasco O Didio vai levar as carnes e a galera vai levar a linguiça Ae Tá certo? Então amanhã eu vou passar lá para filmar o vídeo O Didio levando as carnes e a galera Mandando a linguiça lá para o Didio Abraço para todo mundo do Clube Santa Farreiro Clube Amanhã lá no Rio Pretão Pode ir todo mundo lá que o Didio está bancando churrasco para todo mundo Marcos Alan Nascimento Um forte abraço Canal CJ sobre moto Meu, Canal CJ O cara fez uma pergunta para mim Não conheço ainda e tal Depois se quiser até entrar em contato e falar até o nome E... Eu entrei lá por curiosidade Que ele falou que assiste os vídeos e tal Para ver os negócios de carburador de moto Tem umas motonas da hora lá Ele ensina os negócios lá também Desmontar moto Dá uns rolê É legal viu Dá uma passadinha no canal Canal CJ Tá? Sobre motos Lucas Gonçalo Visivo Um abraço Lucas Samuca Sanfonex Manda um alô para mim Silvio Elton Campos Manda um alô Silvio Diretamente do Facebook Um abraço Eu fui lá agora na hora que eu vim gravar aqui Um negocinho escrito assim ó Partiu Gravando alô para a galera às 18h30 Aí a Tata está antenada aqui no Facebook Interatividade total Agora são 14h40min 16h Ah é 16h É que eu estou muito perto dela E muito perto da outra Eu estou no meio 16h40min Eita Jesus Cristo O Walter Simões pergunta sobre carburadores rolem em meu canal Que eu não tinha visto Na realidade é o seguinte Tem diversos vídeos sobre rolem Sobre quadrigetting Sobre bijetes Sobre diversos tipos de carburador Quando você quiser algum carburador específico como rolem É só você digitar bijete ou quadrigete Role vai ser um ou vai ser outro Não tem jeito Dificilmente você vai ver um rolem simples Não que não exista Mas eu acho bem raro Tá bom? Mas quem mais? Vinícius Souza Vinícius Souza Um abraço Vinícius José Alexandre Um forte abraço Para meu amigo Ailton do Amaral Com o canal Abra Sua Mente Abra Sua Mente Vai fora Dél A diaba que nem o meu pai Sai daqui de diaba Sai daqui de diaba O Ailton do Amaral fez um videozinho Explicando sobre um livro de um amigo dele Eu achei muito interessante É bem polêmico Eu não estou falando de religião nem política nem nada aqui Mas tem uma fala ali que ele disse que está no livro Que eu até vou comprar o livro para ver certinho Parece que é isso Eu não estou afirmando Foi o que eu entendi que eu me lembre não Que o homem De acordo com aquele livro Não foi feito a imagem de Deus E sim o Deus foi feito a imagem do homem Então veja bem Para quem parar E começar a raciocinar um pouco Vai começar a analisar todas essas diferenças realmente Veja bem Tem um monte de religião Um monte de coisas assim Cada um quer que Deus seja do jeito que ele quer Cada um pega a Bíblia e interpreta de uma forma Exatamente Então acho que houve uma lógica Eu vou comprar o livro para entender melhor Depois se eu gostar até passa a bola para vocês Tá É E claro Para a galera mecânicas gourmet Mecânicos gourmet Ó Tem o ADG ADG O patrão Chefe DG Muita gente tem a maior impressão do ADG Até eu era meio Achar que ele era meio xarope O cara é uma boa gente boa É uma boa gente boa Simplão Quietão lá dele Né Eu não sei Acho que vocês deviam conhecer melhor ele Diego Velocimitros Que não está em Canoas Diego Velocimitros Que não está em Canoas Diego Velocimitros está na Zoropa Na terra do Poixo 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 Né Deles de Jetcar Esse é só o ouro 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 Lá em Brasília Tem todos esses caras aqui Tudo canal no Youtube tá Douglas Da oficina PowerRot em São Paulo Douglas Recém casado E aí Diego velho Tá dando conta aí do negócio aí Oficina e mulher nova É complicado os dois juntos viu Eu já tive oficina quando era bem novinho Tinha 23 anos O bicho pega rapaz Ah meu Deus Nossa amiga Eduardo Saura Também Bem sumido do grupo Mais de vez em quando Vai lá Dá uns bate uns papo Os negócios Né Fabiano meu amigo Gauchão Lá dele Choeirinha Fabiano Motortec Tem um cara Motortec Entra lá que ele E o Teobaldo Da Teomave Lá de Salvador Bahia São o rei do câmbio Entendeu Fabiano E Teobaldo Né Fabiano E Teobaldo É um no Nordeste E um no Sul do país Então se teu carro quebrar no meio Você tem dois lugares pra você ir Teobaldo Teomave Lá em Salvador meu amigo Tomador de água de coco Que eu já vi ele tomando água de coco lá Tá refrescando o radiador E Fabiano Gordinho Lá da Motortec Nossa ele vai matar eu Não vai Olha aqui ó Mas eu não sou gordinho Mas é Eu sou uma pessoa expansiva Sabe Tem o Fogaça e o Telmo também que fazem parte do grupo ali São os internacionais E o bicho tá pegando e tá acabando o tempo Eu esqueci de pôr o relógio Né Forte abraço Deixa eu mandar um abraço Daniel Gustavo da Mecânica Fire Fabrício Olho no Olho Olho no Olho Né O Daniel Semana passada eu dei endereço Dei tudo certinho dele e tal E o Fabrício é referência em Olho Tá Olho tudo quanto é tipo Canal Olho no Olho O Daniel Gustavo é da Oficina Mec Fire Tá bom Né Antes de cê dar seu abraço Deixa eu mandar um alô aqui pro Mala Também que faz parte lá do grupo É o Marcão Mecânico Marcão O nome dele é desse jeito Eu vi umas fotos do homem É mais ou menos dessa altura Assim ó Parece um lutador de UFC aquele homem lá O bicho é grande Eu tava vendo uma foto deles com os funcionários Assim parece tudo Parece o Marcão e o sete anão Porque o homem é desse tamanho Não é que os outros é pequeno É que ele é grande mesmo Marcão Entendeu? E o Marcão ele tem a oficina MTL Car Lá em São Fidelis Rio de Janeiro Região Norte e Nordeste lá do Rio de Janeiro É divisa ali com os estados pra cima Fica mais ou menos 300km do Rio de Janeiro Perto de Campo de Goitaquazes ali e tal Campo, sei lá Ele me explicou mais ou menos ali Eu não conheço muito a região Mas é o seguinte ó Lá em São Fidelis, Rio de Janeiro Na rua Marechal Deodoro 27 no centro de São Fidelis O telefone 22 ao DDD 2758 5175 O e-mail do Marcão É Marcão MTL Car Eu falo em Marcão Porque não tem tiro Não tem nada É Marcão MTL Car Arroba Hotmail.com Ele tem um canal no Youtube O canal Marcão Mecânico Da MTL Car Então procura saber lá ó Pra quem quiser mecânico Seja decente Na região do Rio de Janeiro Tá difícil Eu sei Porque eu recebo bastante serviço Do Rio de Janeiro A galera do Rio de Janeiro aí Meu amigo É complicada a parte mecânica Principalmente carro antigo E eu to ligado Que o Marcão Coitou também os antigos Não é só carro novo não Ele ta bem equipado Ele pode servir você Num carro novo Zero quilombo Tem scanner top Da Raven Tem não sei o que Tem ferramenta Pra tudo quanto é lugar Olha Entendeu ó E tem um detalhe Tem uma boa também Do Marcão também Se você chegar com uma jaca Nas costas Ela fala Marcão Vou fazer uma troca aí Dá uma reculadinha aí Eu dou uma jaca É o ombro da jaca Dessa semana passada É Abraço Marcão E também pode pescar Não pode ser que você ta pescando Forte abraço Marcão Meu velho Tá bom? Então é isso aí Dona Onça Considerações finais Eu não sei se tem assim Eu quero deixar um abraço Pra Andréa Faberani Pra Faberani Pra Duda Pro Lucas Um abraço O que você fez assim pro Faberani? Ele é meio viadão Ele tava fazendo assim Não, não é o nome dele É Marcel Faberani É o Muca também irmão dele? Não, a gente chama ele de Faberani É Marcel também de meu irmão Um abraço pro Muca É da Bahia A família linda dele Um abraço pro Cuca Peludo Um abraço pra toda a família Faberani aí pessoal Tá bom Um abraço já É só de Morá que veio Morá lá É Vem Morá Vem de Sorocaba Vem de Planura Belizonte Pirrava Pirassununga O Sergão Pirassununga Um abraço Sérgio A dona moça do Sergão Aí nós que vier pra casa da outra vez Vem Vem Essa aqui fica lá vagabundeando De inteiro na oficina lá Vocês ficam batendo o carro Eu fico vagabundeando Eu fico trabalhando gente Uh Deu até pra ver Então eu vou te contar Vai filho até o tchau Um abraço pra todo mundo Gente fica com Deus Tá Ó Deixa eu falar agora O pensamento do dia meio Rapidinho Quantos minutos de vídeo deu aí 23 24 24 minutos Eu sabia que eu passei da hora Vamos falar meio rapidinho É um assunto muito polêmico E eu vou continuar esse assunto Semana que vem Porque não vai dar tempo Tá Já está estourado o tempo do vídeo Separação Separação Vamos falar sobre separação É um assunto tão polêmico Separação Que eu vou dividir ela em duas partes Hoje e semana que vem A separação a gente pode analisar assim Como uma separação do que? Uma separação de corpos? Uma separação de ambiente? Uma separação de energias? O que que é a palavra separação pra vocês? Eu vou fazer diferente Eu vou deixar vocês pensarem sobre a separação O que que pode ser essa palavra na vida de uma pessoa? Na vida de uma família? Na vida de uma empresa? Na vida de um dia a dia? Tá bom? Então é isso aí gente Eu acabei não falando Porque estourou o tempo Vocês me perdoam Eu vou emprestar a dona onça velha aqui de novo Dona onça não hein? Eu vou deixar vocês assombrada Não cobram pra assombrar uma casa de família? Nem cobram Não cobram E um apartamento assim Um prédio com três andares? Imagina mas eu não vou assustar não Eu vou... É pra assombrar Nem assombrar Nem pra ficar na porta na frente Não cobram Não cobram nada Então se alguém precisar assombrar alguma casa Algum prédio Ela não cobra nada Chama o Paixão também Ó Tchau pra vocês Beijão no coração de vocês Beijo Eu vou lá desligar a câmera Fica com essa assombração dançando aqui Não sou assombração Tchau Fica com essa assombração Gente Tchau pra vocês Dança aí assombração É pro Ayrton do Amaral Amém Pro Ayrton do Amaral Que que eu falei pro João do Amaral Gente vocês não sabem o que que eu passo Um abraço a todo mundo Beijo Tchau Tchau